O dólar pode cair ao patamar de R$ 4,25 se o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevar a Selic, a taxa básica de juros, acima dos 13,25% ao ano. A informação é da consultoria Necton. O economista-chefe André Perfeito explicou o cenário. A moeda norte-americana tem sofrido contra o real. A gente tem visto alguns fatores nesse sentido. De um lado, você tem um saldo comercial muito positivo, é o melhor desde janeiro de 2008, se você pega em 12 meses. Estou falando em termos nominais, não em proporção do PIB, mas é um valor bastante significativo. E, por outro lado, a gente vê preço de commodities ainda no patamar elevado, que conspira tudo em conjunto para um real mais forte. Mas mais do que isso, a gente tem visto um processo de alta de juros aqui por conta de uma inflação que também acaba atraindo capitais. Então, a minha intuição é o seguinte, se subir mais a taxa Selic, vamos supor que vai realmente para 14 ou coisa do tipo, o real, o dólar, pode testar os patamares pré-crise, pré-pandemia, que era em torno de 4,30. Mas lembrando que a gente está no ano eleitoral.